Mas afinal, você sabe se a sua empresa foi notificada e corre o risco de ser excluída do Simples Nacional? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Eu não sei se você sabe, mas milhares de empresas estão sendo notificadas pela Receita Federal com a comunicação de que a partir de janeiro de 2022 serão excluídas caso não regularizem a sua situação. Para isso é necessário que você conte com o apoio do profissional que cuida da sua contabilidade. Se você tiver qualquer dificuldade, você deve sim procurar auxílio profissional. E se você desejar, nós podemos ajudar você não só apenas nesse importante assunto, mas resolvendo esta questão para impedir que você esteja excluído do Simples Nacional. Mas também podemos cuidar da parte financeira, tributária, contábil, fiscal e trabalhista da sua empresa. O importante é que você neste momento possa colocar foco para resolver esta questão. Se você está devendo tributo para a Receita Federal e é optante pelo Simples Nacional, você corre um grande risco de ter sido notificado e ainda não está sabendo. Fique atento com esta informação para não perder o benefício de estar no Simples Nacional. Como por exemplo, você que tem empregados, você não paga o encargo previdenciário patronal por ter optado por esta modalidade. E também deve ficar atento, pois ao fato de mudar para uma outra modalidade de tributo, você pode ter um aumento da carga tributária. É muito importante que você resolva este assunto. que coloque atenção para não ser prejudicado e não se deparar lá em janeiro de 2022, sendo excluído do regime tributário do Simples Nacional. Agora comenta aqui, o que você achou desta informação? Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Você pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações de utilidade pública para empreendedores. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.